Esse é o PH da Iga, porra! Torre de Paris! Hoje tá desenvolvendo! Ela vai descer no capuzinho, ela vem batendo Descendo o cabuzinho, ela vem batendo Vai, vai, descendo o cabuzinho, ela vem batendo Catocada, 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 catocada Sai cabuzinho, deixa catocada, catocada Torre de Paris, porre de Paris Pari, chão do vale da torre Time, pega o 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 time Pergunta aonde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bairro, me adotou, e eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra foder É, pega, subi e descendo, é, pega, descendo e subindo Várias chicas fazem movimento Olha na vila, tá fluindo, é pé pega se pedindo descendo, é pé pega se sentindo, vai enxergar mais um novo né Olha na vila, olha na vila, me pergunta onde eu tô, eu vou te reivindicar Eu tô curtindo o bairro, olha na vila, me adotou, e eu não quero mais pra dentro Agora eu tô fazendo, meu coração é gato, só me manda mensagem quando fudra fuder Agora eu tô fazendo, meu coração é gato, só me manda mensagem quando fudra fuder Hoje tá pedindo seg, seg, muito seg Ai, novinho, fica mais ignorante que censura de banho Ela só quer quem é do corre, só sentar pra quem pode gostar Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 Só vou curtir a garra Não vai sim pra namorar Gata, essa um bem se rala Então se prepara que agora Esse desejo é um puitão Me puitão, toma, toma Eu vou ser gostoso Me puitão, toma Me puitão, toma Eu vou ser gostoso Me puitão, toma Me puitão, me puitão Me pudei, cumpri o peito Ou na rua Vou te botar, me fazer rolar E depois você vai Me puitão, me pudei Com o peito, ou na rua Vou te botar, me fazer rolar E depois você vai Viu do paletinho, eu quero o gris Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi Eu cheguei com uma cor de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá verrada Namorar não dá Namorada não Namorar não dá Namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Não, não dá pra namorar Namorar não dá Namorada não Namorada não dá pra 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 namorada não dá